Pessoal do Ponta Pola Informa, vamos lá com as nossas informações esportivas de hoje. Nós tivemos um jogo ontem pelo Campeonato Sumato Grossense, só para que a gente comece já fazendo um bate-bola rápido. A Sérgio Chapadão contou com uma noite inspirada do atacante Billy para conquistar sua primeira vitória no Campeonato Sumato Grossense. Na noite de ontem, pela segunda rodada do Cidadual, o time de Chapadão bateu o Operário de Dourados por 3x1, jogo no Morenão. Já que o mando de campo foi do time de Dourados, mas o Douradão não está liberado. Com os primeiros três pontos, já que havia perdido na estreia para o comercial, o Chapadão subiu para a sétima colocação. Por outro lado, o Operário de Dourados conheceu a segunda derrota seguida e segue sem pontuar aparecendo na décima colocação. Ou seja, já começa na zona do rebaixamento. O grande destaque da partida realizada no Morenão foi o atacante Billy, que fez seus primeiros três gols no campeonato e divide a artilharia com o Salomão, do Águia Negra, e Agostinho, do Operário de Dourados. Esse último, inclusive, marcou o gol de honra dos donos da casa. Ele já havia marcado dois em Aquidauana na derrota para o time de Dourados para o Aquidauanense. E hoje serão mais quatro jogos marcados para o decorrer do dia. Logo às 16h, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai, o Aquidauanense e o Urso se enfrentam no estádio Noroeste. Os dois times buscam mais uma vitória para seguirem 100% do estadual. O Urso surpreendeu e ganhou fora de casa. Na parte da noite, às 21h, o Costa Rica e o Sete de Dourados duelam no estádio Lacerdão. No mesmo horário, o Águia Negra recebe no Ninho da Águia o Operário, e um pouco mais tarde, às 21h30, União ABC, às 20h30, perdão, União ABC encara o comercial, né? Eles vão se enfrentar no estádio Morenão, lá em Campo Grande. E na Copinha São Paulo, Tião Prado, deixa eu me enquadrar melhor aqui, né? Estou desenquadrado aqui. O Vasco da Gama está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após abrir um 2x0 no tempo normal e levar um empate em 2x2. O Clube Carioca levou a melhor na cobrança de pênaltis e acabou, assim, garantindo sua classificação, afinal, na noite de ontem, na Arena Barueri. O adversário será o São Paulo, que goleou o Guarani de Campinas por 5x2. Volta a final, então, o São Paulo. O Corinthians fez uma final com o Vasco da Gama, 10 anos atrás, em 2019, e naquela oportunidade com o gol do Edu, o Corinthians era campeão pela quarta vez. Hoje o Corinthians tem 10 títulos da Copinha, o maior vencedor, mas ontem não deu muita sorte nos pênaltis, não, né? Não jogou uma boa partida o time do Corinthians e acabou sendo eliminado nos pênaltis para o time do Vasco da Gama. Chega a final 20 anos depois da sua última decisão, na ocasião, acabou... 20 anos, né? 20 anos, é isso, né? Acabou derrotado para o Corinthians por 1x0. Curiosamente, o único título conquistado pelo Clube Carioca em 1992 foi diante do São Paulo nos pênaltis. E, curiosamente, depois de ter eliminado o Corinthians na semifinal, né? Então, de repente, tem aí um roteiro se repetindo aí pro time do Vasco da Gama que tenta o seu segundo título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 1992 foi a primeira vez. E, Tchão Prado, vamos lá com os jogos desse meio de semana, perdão, né? Nos estaduais. A Ferroviária joga na Arena Fonte Nova, em Araraquara, com a Ponte Preta, o jogo das 16 horas. O Guarani de Campinas vai enfrentar o Corinthians, né? Às 18h15, o jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O Oeste, na Arena Barueri, vai enfrentar o Bragantino. O Palmeiras, no Allianz Parque, no seu estádio, joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Mirassol, no José Maria de Campos Maia, né? Que é o estádio lá em Mirassol, joga contra o Red Bull Brasil. O Novo Horizontino enfrenta no Jorjão, o São Paulo Futebol Clube. E o São Caetano, lá no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, joga contra o Ituano. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, segunda rodada, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, né? A Portuguesa enfrenta às 15h o Madureira e Moça Bonita. No São Januário, um pouco mais tarde, às 20h30, o Vasco enfrenta a Volta Redonda. O Americano joga contra o Fluminense em jogo marcado para amanhã. Hoje ainda tem Botafogo, que perdeu por 3x1 na estreia, enfrentando o Bangu, que jogou contra o Flamengo, né? Reclamou muito da arbitragem e tenta a sua recuperação no Campeonato. Joga contra o Botafogo, que vem de derrota. E o Rezende recebe no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo. E para completar a rodada, às 19h, o Boa Vista, no Elcir Rezende, enfrenta a Cabofriense. Pois é, Tião, por hoje é só, né? Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, com mais informações aqui no Ponta Porã Informa.